Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Hospital Nacional Serralos Estão, Equipamento Médico e Rafatim Isolamento Diretor Executivo do Hospital Nacional Guido Valadares Alito Soares Atetim, Conselho no Equipe e ao Hospital Nacional Serralos Estão, Equipamento Médico Sira e ao Hospital Nacional Isolamento Lajane no Veracruz. Alito Atetim, mas que o recurso essencial estira menos, mas o Conselho Hospital Nacional continua zero e rodeado, o que responde com a situação difícil e o âmbito número positivo do Covid-19, o que o valor continua aumenta. Em seguida, há uma situação difícil. Porque a minha força não começou a trabalhar mais, mas se torna mais. O recurso essencial é isso, você tem menos. Depois, o que o Instituto Nacional Geraldo Alguém vai fazer o recurso das pessoas que estão вcobrindo, então elas se tornam criticando muito, você tem que criticar muito para ter atividades que estão em padrões de vida. No primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas estão no pastilado e também estão fazendo uma espacidade assim. Então, a gente está fazendo a gente, e a gente tem que definir o trabalho para ver... E da tua rede aqui, as equipas não são as essências, não é? E assim, o que é o que é, a informação é que a gente pode ver limitar os testes, as informações são médicas como a gente, mas a gente pode ver que não é o que é possível, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL